24 pessoas mortas pela polícia, um policial morto por um bandido, André Frias. E aí a extrema-direita, xexelenta, vagabunda, rancorosa, mentirosa, canalha, bandida, assassina, homicida, genocida, diz, ah, ninguém dá bola, quem disse que ninguém dá bola? Quem disse que ninguém dá bola? Estou lamentando aqui profundamente outras pessoas também. E talvez, talvez, numa operação planejada, organizada, bem sucedida, com alvo, o policial não tivesse morrido. Não dá para contar a história que não houve, mas dá para contar a história que houve. Eu comecei a tocar música Assim Não, o Zambi, do Martinho da Vila, cantada por uma neta de escravos, por uma filha da miséria, cujo talento foi reconhecido aos 63 anos, vindo da extrema pobreza, negra, que tinha na memória dialetos africanos. E é preciso lembrar do texto O Ideal Abolicionista, de Joaquim Nabuco, que está no livro O Abolicionista, que está no livro Minha Formação, Minha Formação, O Ideal Abolicionista. Já citei aqui uma vez, vou fazer de novo. A escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. Ela espalhou por nossas vastas solidões uma grande suavidade. Seu contato foi a primeira forma que recebeu a natureza virgem do país. E foi o que ele guardou. Ela provou, ela povoou, como se fosse uma religião natural e viva. Com os seus mitos, suas lendas, seus encantamentos, legendas, seus encantamentos, insuflou-lhes uma alma infantil, suas tristezas sem pesar, suas lágrimas sem amargor, seu silêncio sem concentração, suas alegrias sem causa, sua felicidade sem dia seguinte. É ela, a escravidão, o suspiro indefinível que exalam ao luar as nossas noites do norte. É um texto belo e terrível. Belo porque é escrito com uma maestria. Joaquim Nabuco era um grande escritor. Aqui o que ele faz é dizer assim, olhem como a escravidão entre nós, e mais no tempo dele, olhem como a escravidão entre nós parece ser uma coisa natural. É a nossa vivência, a nossa experiência, a nossa vida. Afinal, é tão normal que tenhamos negras nos servindo. Aliás, na sequência desse texto, logo depois ele fala da ama de leite dele, ele criado na casa grande. Parece tão natural que isso aconteça. São negros, por que não vão nos servir? São negros, por que não havemos de tratá-los como coisa? Foi isso que a gente aprendeu desde o começo, foi isso que a gente viu, assim se formou a nossa infância. As nossas doces memórias, todas elas estão associadas, estou falando como Joaquim Nabuco, todas elas estão associadas a essa doce escravidão, a essas negras que estão aqui circulando na casa, porque afinal de contas havia os negros que serviam ao domus a casa, e elas eram tão carinhosas com a gente, e a gente era até carinhoso com elas. Que não recebiam salário, obviamente, que não eram donas da própria vida, não eram donas de si mesmas, porque afinal de contas eram escravas. Mas tudo isso formou as nossas doces memórias, as nossas doces tristezas, as nossas lágrimas sem amargor. Porque, ditadas pelo nosso subjetivismo, pelo nosso sofrimento pessoal, sim, senhores escravos também sofrem, mas é o sofrimento sem o amargor da servidão. É o silêncio sem concentração, porque não se concentra naquilo que está acontecendo, efetivamente, à sua volta. Mas a frase que abre é terrível. A escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. E essa Clementina de Jesus, que morreu em 1987, foi outro dia. Foi outro dia. Eu tinha 26 anos, eu já era adulto, e eu estava falando com alguém intimamente vinculado à escravidão. A escravidão acabou anteontem no Brasil. E os resquícios, os desdobramentos de uma abolição, aí sim, o modo como se deu largando os negros ao relento, isto criou uma condenação e eles estão aí hoje. E parece muito natural que negros morram em operações policiais. Aos montes. Que morram 24 no mesmo dia. Porque são os negros. É normal. A gente aprendeu que aquele é o lugar deles. O que há de estranho nisso? Eles moram nas favelas, fazer o quê? Tem crime? Tem. Tem que ir lá? Tem. Tem que entrar? Tem. Tem que matar? Tem. Então pronto, morreu. Aí basta exibir um arsenal de armas e pronto. Olha, foi por isso que a gente matou. Acabou. Está tudo justificado. É horrível o que aconteceu. Até quando? Até quando? Se querem a evidência do desastre, vamos para a questão técnica, fria, sem emoção. Havia 21 mandados de prisão. Três foram executados. As pessoas foram presas. três outros alvos morreram. E 15 deixaram de ser executados. As pessoas fugiram. E, no entanto, há 24 mortos. Aí, o delegado faz dar uma entrevista coletiva do senhor Rodrigo Oliveira como dono do mundo, o juiz dos juízes, o censor do supremo, e fala do direito de ir e vir da sociedade de bem. Naquele dia, ontem, a sociedade de bem do jacarezinho não pôde nem ir nem vir. balas perdidas colheram pessoas do metrô. Mas é que, afinal de contas, aquelas pessoas do jacarezinho, aqueles negros do jacarezinho, eles não são considerados a sociedade de bem. Não é mesmo? Com que critério se realizou essa operação? Ela é um desastre em si. e como há a restrição imposta pelo supremo a ações durante a pandemia, aí vai o delegado, um delegado que tem história quando o assunto é massacre, e diz e critica o ativismo judicial. se coloca como juiz dos juízes. Obviamente, eu não preciso, estão circulando vídeos por aí em Penca, a autenticidade contestada, eu não preciso de nada disso para saber o que aconteceu ali foi um massacre. Não precisa. Basta que se tenham dois corpos num cômodo despedaçados literalmente por balas de alto calibre, que haja um outro num outro cômodo ao lado de uma criança coberta pelo sangue da vítima, viva, felizmente, que haja uma penca de evidências de que corpos foram retirados de dentro das casas e colocados ao relento, mexendo na cena do crime e impedindo a perícia para saber que você está diante de um desastre, de uma operação de execução. E esta questão tem de ser federalizada imediatamente, estou defendendo isso desde ontem. Essa investigação não pode ficar a cargo da polícia, como nós vamos ver daqui a pouco. Essa investigação não pode ficar a cargo do Ministério Público Estadual do Rio. Lamento, em fevereiro de 2019 houve o massacre do Morro do Falé. Quinze pessoas morreram, treze delas dentro de um mesmo cômodo. Atenção, quinze pessoas morreram, treze delas fuziladas num só cômodo. E o Ministério Público do Rio pediu o arquivamento da investigação. E ninguém vai responder por aquilo. Porque, afinal de contas, são os pretos herança da escravidão aqueles que povoavam a Casa Grande como se fosse um dado da natureza da escravidão como diz Joaquim Nabuco violando a nossa natureza virgem, plasmando a nossa identidade e ainda hoje a gente olha e acha que é normal, que é assim mesmo. Que estão lá para isso. Ou para nos servir ou para cometer crimes e cometendo crimes a gente vai lá e fuzila em nome da tal sociedade de bem. não, eu não sei se a federalização chegará a algum lugar. Nós temos razões hoje para ter receio de muita coisa. Mas isso não pode ficar restrito às autoridades do Rio, até porque tem um delegado que nem investigou e já tem o veredito. Há exemplo, aliás, do vice-presidente da república que perdeu uma chance enorme de ficar calado. Mais uma. Eu já chego ao senhor, senhor Mourão. E não, eu não estou dizendo que aquelas pessoas todas eram santas, não sei se eram criminosas ou não, não sei. Não sei, não tem investigação. Não se sabe direito quem são elas. ainda que fosse verdade que todas são criminosas, têm de ser presas, submetidas a um julgamento justo e de cumprir a pena. Ah, mas eles estão atirando contra a polícia. Lamento de novo. Eu falei ontem à noite com vários especialistas, comentei hoje de manhã aqui na Band News. vários em segurança da área civil e militares. Se é verdade que se tratava de um grupo perigosíssimo, armado até os dentes. Sim, armas havia, nós vimos, também havia. Mas se era mesmo um grupo com esse perigo, com essa letalidade, morrem 24 de um lado e um do outro. Há uma mentira lógica aí. Ah, queria que tivessem morrido mais policiais? Não, não queria que tivesse morrido ninguém. Mas, evidentemente, os fatos são os fatos. A lógica é a lógica. E olha aqui, eu fiz um tweet com os números, o negócio se espalhou e eu vou repetir aqui, porque isto é importante. o delegado Rodrigo Oliveira disse que, em razão do ativismo judicial, o narcotráfico está ganhando espaço. Não, o narcotráfico está perdendo espaço. só que, infelizmente, ele não perde espaço para a sociedade ilegal, ele está perdendo espaço para a milícia. A milícia domina hoje 57,5% do território do Rio de Janeiro, da cidade do Rio. O tráfico domina 15,4%. É muito menos. E tem 25,2% em disputa. Quando se pega a população submetida, tem um mapa, quem está acompanhando pela internet, tem um mapa das áreas ocupadas pelas facções criminosas, pelo tráfico e pelas milícias. O que está em azul aí são as milícias. E como vocês podem ver, pode quase se estabelecer uma linha. Ela está avançando sobre o narcotráfico. não é? E quando se pega as populações, 33,1% sob o julgo das milícias. Quase 2,2 milhões de pessoas. 24% bastante sob a égide do narcotráfico. 1,5 milhão de pessoas um pouco mais. E 2,6 milhões ali submetidos ora à disputa, ora à convivência. isso é porque também tráfico e milícia em alguns lugares fizeram um pacto. E aí é preciso lembrar. O Jacarezinho é uma área onde a milícia nunca entrou. É assim considerado uma espécie de desafio para a milícia. Eu espero que eu não tenha de usar o verbo era. entenderam? Eu espero que eu não tenha que dizer que era uma área considerada impenetrável pelas milícias. Porque ninguém ignora que as milícias são formadas por ex-policiais e volta e meia aparecem casos de policiais envolvidos com as milícias. e volta e meia aparecem evidências de pessoas que são policiais e de milicianos à noite. Para todos os efeitos, porque quem é miliciano é miliciano o tempo todo. Está acusando? Não. Estou pedindo investigação. É inaceitável o que aconteceu. O mundo está escandalizado e com razão. A canalha tenta fazer de conta que tudo é uma questão de estar do lado do bandido ou do lado da polícia. Eu não estou do lado nem do bandido nem do mal policial. Eu estou do lado da lei. Estou do lado da lei. Enquanto nós permitirmos que esse tipo de procedimento se repita, o compromisso é com o caos, é com a desordem, é com o morticínio. Ou vocês acham que haverá algum desdobramento positivo disso que aconteceu? Uma operação que, ademais, há ser verdade que aquelas 21 pessoas dos mandados eram criminosos mas as 15 escaparam. Não. Nós não podemos naturalizar esse tipo de procedimento. E eu leio aqui agora que o procurador-geral da República, Augusto Aras, solicitou ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ao procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Luciano Matos, e a outras autoridades e órgãos estaduais que esclareçam as circunstâncias da operação policial realizada na comunidade Jacarezinho, que resultou em 25 mortes, um deles policial. Nos ofícios, o PGR cita a possibilidade de responsabilização em caso de descumprimento da decisão liminar do plenário do Supremo Tribunal Federal na DPF 635. Também foram solicitadas informações às Polícia Civil Militar do Rio de Janeiro, ao Tribunal de Justiça e Defensoria Pública do Estado. O prazo para envio das informações é de cinco dias úteis. Ocupação de território pelo crime organizado é uma questão federal. Foge da esfera estadual. Crimes cometidos nessa natureza, quando há uma decisão do Supremo deixa de ser uma questão estadual. Esta investigação tem de ser supervisionada pelo Ministério Público com inquérito aberto pela Polícia Federal. Não estou dizendo que seja garantia de que se vá chegar a algum lugar, mas estou dizendo sim que, dado o histórico, se isso ficar por conta, das autoridades policiais do Rio de Janeiro e do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, eu tenho todo o direito de desconfiar, dado o histórico, que o resultado certo será a impunidade. Então, entre a possibilidade, ainda que não seja tão certa, da punição numa investigação federalizada e a certeza da impunidade na investigação no Estado, eu fico com a primeira opção. agora, isso não vai passar. O mundo está escandalizado. 24 pessoas mortas numa operação policial que o doutor ali quer que tenha sido bem-sucedida e um policial morto. bom, é inédito até para os padrões brasileiros. Não pode ficar assim. Não pode ser naturalizada. nós não podemos ter esta intimidade com a morte. Nós não podemos ser um país em que se morre de vírus, de bala e de vícios morais detestáveis. Ainda que todas aquelas pessoas fossem criminosas. ainda que nós não podemos ter um Estado que comete crime para combater crimes. Isto vale seja para Lava Jato, que são as milícias morais que cometeram crimes para combater crimes. Isso vale contra os pobres e pretos, aqueles que com arma na mão cometem crimes para combater crimes. Não! São criminosos também. Não faremos um bom Estado assim, não faremos um bom país assim. Investigação já, federalização já. E que os organismos internacionais fiquem de olho porque a tradição no Brasil nesses casos é a impunidade. de... ... ... ...